Oi, olá, olá. Gente, era entregue em ônibus de excursão a partir de 12 peças, tá? Shopping da Juta, Corredor Q, Box 29, abre às 4 da manhã, fecha às 13 horas, tá? Olha, faixa de preço. Como que é mesmo? Esses daqui são 28, o de cima 25 e as dozinha 20, né? Ó, 28 esses trabalhados, são bores, tamanho único, né? Que vai vestir até 42, esses daqui tá 25 e as blusinhas ali são 20. Só vai até 42, 44, né? É 40, 42. 40, 42. E o vestidinho tá quanto? 40. 40 reais o vestidinho de jacar. E a sainha? 20. Sainha, 20. Olha como são os bores. Esse aqui é bem decotado com essa telinha. Mas olha o bordado. Muito Cleópatra. Então, esses mais bordados são 28 reais. Esse de telinha aqui tá quanto? É um bore, né? Olha. Oi? Bore. 25 reais. Então, tem alguns como vocês ouviram ele falar. Alguns são 28, outros 25 e blusinhas 20. E os vestidinhos 40. E os vestidinhos 40. Esse aqui é um bore também. Sainha 20. Essa aqui tá quanto? Essa com spikes? 20. Sainha 20. E o bore 28. Aham. Olha a telinha aqui. Sainha 20. O ruim aqui é tamanho pequeno, né, gente? Só veste até um 42. No máximo, um 44. As blusinhas 20. Esses dias eu comprei um top pra mim, que só veste até o 42. Abri atrás, por exemplo, vamos supor que essa é as costas. Eu abri as costas e mandei a costureira por uma emenda. Aí ela me cobrou 20 reais. O top custou 10, então ficou em 30. Mas pelo menos eu fiquei com um top legal. Dava pra mim ter feito em casa também, mas eu tô sem máquina de costura. Olha isso. Vou tentar fazer isso com o bore também. Comprar um bore, levar na costureira, abrir ele totalmente atrás e colocar uma emenda da mesma cor. Vamos ver o que acontece. Aí eu falo pra vocês. Vou começar a postar vídeo de customizações também. Como transformar roupas do 42 para o 46. E até números maiores. Legal, né, gente? Aí nós que vestimos 46, 48, podemos usar um bode desse. Customizando. Ó, por exemplo, uma blusinha dessa. A costura tá aqui. Aí a gente abre aqui e coloca uma emenda. Entendeu? Aí faz uns ajustezinhos aqui e pronto. Começa a usar. Começa a usar. 20 reais. Ou faz em casa ou manda na costureira. Se mandar na costureira vai ter custo. Se fizer em casa vai ficar de graça. Gente, assessoria. Vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Tá eu e meu filho fazendo. Às vezes a gente demora um pouquinho pra atender. Mas estamos atendendo. Ok? Ok. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.